Abre, abre a porta do teu coração Abre, abre a porta do teu coração Eu sei que é bem difícil ver a luz na escuridão Quem sabe o sol está lá fora e só vai ver Quem abre, abre a porta do teu coração Deixa, deixa de viver na solidão Deixa, deixa de viver na solidão Que encha a tua vida e te esvazia de canção Não sabes se alguém te der a luz na escuridão Te deixa, deixa de viver na solidão O amor pode preencher teu coração O amor pode preencher teu coração Encher a tua vida de palavra e canção Tu sabes, o sol que aquece a vida é o amor O amor vai curar a tua solidão Um mais um igual a dois 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 Um mais um igual a dois